Olá, meu nome é Adriele Salles, sou Análise de Marketing da Imagem e hoje vou falar para vocês um pouco sobre o Utility Network Editor. Então, hoje vamos falar um pouco sobre o Utility Network Editor, que é uma ferramenta que a Ezra desenvolveu para edição e visualização de redes de utilities. Mas antes de falar sobre o Utility Network Editor, eu preciso falar sobre o Utility Network, que é um framework da Ezra para gestão de redes de utilities, sendo elas de elétrica, saneamento, gás e telecomunicações, tá? O Utility Network foi desenvolvido especificamente para poder endereçar e resolver problemas de informações, de sistemas de informações geográficas que hoje limitam e restringem demais a rede frente aos desafios da atualidade, tá? Antes da gente começar, eu preciso fazer uma pergunta, né? O seu Giz hoje, ele está preparado para suportar os requisitos de modernização de rede? A sua rede hoje, né? Como que ela está modelada? O nível de detalhamento que você tem é suficiente? Ela está representando a realidade? Os modelos de dados que você trabalha hoje, eles são suficientes? Você consegue integrar e consumir dados de diferentes fontes, tá? Integração com outros sistemas corporativos da empresa, como é que é essa integração hoje? Geralmente, os sistemas de informações geográficas hoje, eles têm integrações muito complexas, o que dificulta para que você consiga trazer informações de fontes externas. Outro desafio que os sistemas de Giz hoje, que estão disponíveis no mercado, possuem é falta de recursos de mobilidade. Então, quando você vai para campo e você precisa trazer o dado para dentro do escritório, geralmente você tem que coletar no campo, trazer para o escritório, ter aquele retrabalho. Dificilmente você consegue sincronizar e capturar em campo e já ter a informação disponível em tempo real. E o último desafio que a gente identificou que é um problema hoje para as redes de utiliza são os recursos de inteligência. Então, faltam ferramentas de analítica suficientes ou específicas para você poder ter inteligência frente às informações que você precisa. Então, pensando nesses desafios, desafios encontrados no SIGs hoje, a Ezra desenvolveu o Utility Network. Então, para quem não conhece o Utility Network da Ezra, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Vamos explicar um pouco para que você possa conhecer. Ele é um framework que a Ezra desenvolveu para ser modelo de rede das concessionárias de energia, saneamento, telecomunicações para os próximos 10, 15 anos. Então, como ele é um framework desenvolvido para que as empresas possam utilizar a longo prazo, né? Ao longo de anos, ele foi desenvolvido e ele é extremamente poderoso, flexível e extensível. É importante a gente falar, né? Um dos principais pontos que ele traz de benefício é que ele modela fielmente a realidade da sua rede, tá? Então, você consegue ter as informações não só da rede externa, como de interiores, por exemplo, de subestações. Mantendo também a conectividade e associações, né? Entre as redes elétricas e as suas estruturas. O que é interessante também ressaltar é que você consegue também ter uma visão tanto do estado construído das suas estruturas, quanto do estado operado, né? O permitindo, inclusive, facilitando até a integração com outros sistemas, como, por exemplo, sistemas ADMS. Outra coisa importante, interessante falar sobre o Utility Network, é que ele permite que você faça modelagens históricas dentro da sua rede. Então, você pode resetar a rede para qualquer momento do tempo e fazer uma simulação para identificar algum tipo de ocorrência, né? Como que aconteceu no momento que ela ocorreu. O Utility Network é um dos principais pontos relevantes que a gente vai falar bastante e que, inclusive, é muito importante para o Utility Network Editor, são as regras de negócios. Então, toda vez que você for incluir alguma informação dentro da ferramenta, você estará sempre atrelado a uma regra de negócio. Então, vai garantir a fidelidade e a qualidade da informação que está sendo incluída dentro da ferramenta, impedindo e diminuindo a quantidade de erros das redes, né? E, para finalizar, um ponto importante também é que ele é adaptável e ele é acessível de qualquer tipo de cliente, seja de um desktop, através do ArcGIS Pro ou do navegador, de dispositivos mobiles e até mesmo de plataformas de desenvolvimento, facilitando a integração com os sistemas de parceiros ESRI. Para poder responder a pergunta de como tornar a visualização de edição com o Utility Network uma experiência intuitiva para todo tipo de usuário, sem necessidade de treinamentos de horas e horas, extensível de treinamento de toda a sua equipe, a ESRI desenvolveu o Utility Network Editor. Essa ferramenta, ela é uma nova forma de explorar e trabalhar o seu Utility Network. Ela é leve, flexível e de fácil aprendizado, porque ela vai estar disponível para você em um navegador web. Estando disponível em um navegador web, ele fica disponível tanto para o pessoal que está no escritório, quanto para o pessoal que está em campo. Então, você pode utilizar os principais sistemas operacionais disponíveis no mercado, como Android, iOS e Windows, e você não precisa esperar chegar no escritório para fazer algum tipo de edição ou atualização na sua rede, o que vai ajudar também a alavancar o seu investimento na plataforma, no sistema ArqGIS. E quais são os benefícios que a gente tem com o Utility Network Editor? A edição você sempre precisa, através de ferramentas de fácil utilização. Então, sempre quando você for incluir alguma informação dentro da ferramenta do Utility Network Editor, você vai estar atrelado, essa informação vai estar atrelada a uma regra de negócio. Sabemos que as regras de negócio, elas existem para garantir que a rede seja fiel à realidade da rede. Então, isso vai garantir a consistência das informações, garantindo sempre que você está tendo uma visão bem próxima da realidade. Aumentando, então, a produtividade e otimizando o processo de qualidades do seu time, porque uma vez que você não precisa esperar chegar no escritório para fazer algum tipo de edição, você consegue fazer isso com mais rapidez, em questão de segundos, e você vai ter esses processos sempre alinhados com as regras que já estão disponíveis e configuradas na sua rede. E ele é extensível também para fazer integração com qualquer tipo de sistema corporativo. Então, nos aprofundando um pouco nesses benefícios do Utility Network Editor, é importante ressaltar e frisar que ele é universal. Qualquer pessoa dentro da empresa pode e deve ter acesso a essa ferramenta, sem precisar de treinamentos ou conhecimentos específicos em ferramentas de GIS. Então, se você é uma pessoa que não tem conhecimento específico em GIS, você vai conseguir fazer as edições e as atualizações usando o Utility Network, que é uma experiência extremamente intuitiva. A gente vai ver isso na demonstração mais para frente. Uma vez que ele está disponível na web, você consegue acessar ele de qualquer plataforma, seja ele do seu computador, no escritório, de celulares, de tablets, facilitando, então, a edição da ferramenta, dos dados, esteja você onde estiver, né? Seja o pessoal de campo ou até mesmo para os engenheiros que ficam no escritório. As conectividades da sua rede, elas vão estar sempre atreladas a regras, né? Como bem dito já um pouco atrás. Então, ele vai garantir que as edições sempre seriam validadas na sua introdução. Quando você for incluir algum dado no Utility Network, a gente vai ver isso também na demonstração, vai ficar muito claro que eu não vou conseguir incluir algum dado que não esteja atrelado a uma regra. Então, ele vai garantir que as informações estão corretas e ele já vai ficar disponível na web para que qualquer pessoa possa consultar. Você consegue, através do Utility Network Editor, descobrir os clientes impactados através de operações de trace, que você vai poder fazer, tanto customizado, quanto utilizar as informações, né? O trace que estão disponíveis já dentro do Utility Network Editor, identificando, através de simulações para saber uma manutenção que vai ocorrer, ou se está tendo alguma interrupção na sua linha, na sua rede, quais serão os clientes impactados naquela ocorrência. E você consegue também exportar todos os equipamentos que estão dentro daquela ação que você está fazendo. E por fim, né? Como a gente já falou, tanto no Utility Network, quanto no Utility Network Editor, ele permite que você traga informações de outras fontes, faça integração com sistemas corporativos, otimizando a sua forma como você trabalha, trazendo desde workflows complexos, enriquecendo o seu ArcGIS, fazendo com que você consiga ter o melhor disponível em apenas um navegador. Então, como que a gente pode tornar, né? Para embasar, né? Para a gente poder reforçar a pergunta de como tornar a visualização e edição sobre o Utility Network uma experiência intuitiva, a gente vai fazer duas demonstrações, tá? Essas demonstrações, elas vão mostrar a interface do Utility Network, como que ela está projetada, né? Onde estão os elementos espalhados pela plataforma, pela ferramenta, e depois a gente vai fazer algumas operações para vocês verem como que ele funciona. Aqui eu tenho uma rede de saneamento, tá? Então eu tenho disponível aqui o mapa no fundo, eu consigo claramente ver aonde está a minha rede. É importante ressaltar que eu não precisei instalar nenhum hardware, nenhum software, não precisei de nenhum hardware específico para poder utilizar e instalar essa ferramenta, ela está aberta dentro de um Google Chrome, tá? Na parte superior eu tenho as ferramentas de seleção, então eu posso aqui selecionar um trecho da minha rede, eu estou selecionando uma tubulação, quando eu seleciono, percebo que todas as ferramentas que estão disponíveis para fazer edição nesse trecho, elas habilitam. Então, eu não tenho mais aquelas caixas de ferramentas grandes, cheias de informações que são irrelevantes para poder atrapalhar a pessoa que está fazendo essa operação, né? Ela consegue ter o foco e ter as ferramentas específicas para utilizar para essa edição, garantindo que nada seja editado incorretamente. Aqui no lado esquerdo, eu tenho as informações sobre a rede, né? Então, eu tenho a propriedade, eu tenho o que está selecionado no meu mapa, aqui eu consigo fazer as operações de trace, e na parte inferior eu vou ter algumas ferramentas mais específicas. Então, agora eu vou adicionar uma planta ao mapa, para vocês verem como é fácil, eu vou só clicar, arrastar e soltar, ele já está posicionado no mapa, eu posso dimensionar o tamanho dessa planta, agora eu vou posicionar ela com as coordenadas certinhas para que ela não fique distorcida dentro do mapa, então eu vou apenas arrastar e posicionar. Uma vez que ela está posicionada, eu vou agora fazer uma, eu vou incluir dentro dessa planta um serviço residencial, uma conexão residencial, tá? Então, ele está atrelado já a uma regra de negócio, tá? Para essa regra dessa rede, todo serviço residencial, ele tem que ser atrelado a uma válvula, então quando eu clicar aqui em residencial e clicar no serviço, as válvulas vão acender dentro do mapa, indicando aonde eu posso conectá-la. Então, eu vou digitar aqui, residencial, eu não preciso digitar tudo, ele já vai me trazer, né? Eu tenho aqui residencial service, onde eu vou criar o serviço, eu clico dentro dele e ele já acendeu para mim no mapa aonde eu posso criar esse serviço, tá? Eu vou clicar na minha ferramenta de edição, eu vou clicar aqui nessa válvula, vou dimensionar o tamanho do meu serviço, eu posso digitar também o tamanho que eu preciso para ter ele no mapa, vou posicionar ele aonde eu quero que ele fique, e agora eu vou abrir a minha janela de regras para que eu possa selecionar que tipo de conexão que eu quero criar, tá? Eu vou procurar onde estão os serviços de conexão residencial, vou pedir para criar, e vou posicionar onde eu quero que ele crie. Pronto. Com alguns passos, ele já criou para mim um serviço, ele está atrelado às regras, ou seja, eu precisei que as regras fossem respeitadas, e agora eu posso ter uma visão gráfica e hierárquica dessa nova rede, dessa nova conexão que eu acabei de fazer nessa rede. Então, eu tenho o serviço que eu criei, vou pedir para expandir e ver aonde ele está conectado, veja que quando eu passo o mouse nos serviços, ele vai acendendo dentro do mapa, eu posso pedir para ir expandindo, no caso, eu vou expandir aqui a visão da válvula, e conforme eu vou expandindo, ele vai me trazendo toda a visão da minha rede, tá? Então, essa foi a primeira demonstração que eu tinha para fazer, a próxima demonstração, a gente vai fazer um serviço, algumas simulações, para vocês verem como é muito simples fazer alguns procedimentos dentro do Utility Network Editor. Aqui eu já tenho uma rede de energia, tá? E eu tenho um condutor, que eu preciso conectar esse condutor até a minha rede, então eu vou conectar no meu transformador. Como eu já fiz na primeira demonstração, eu só selecionei o condutor, vejo que não tenho nada conectado ainda, ele não está conectado à minha rede, eu posso clicar para criar, né, o novo condutor, então eu vou acessar a minha régua, né, de regras, vou achar aqui o condutor, e vou pedir para criar. Veja que ele já acendeu para mim o transformador, eu vou apenas clicar nele, e levar até o transformador, e completar. Então, uma vez que eu faço isso, ele não só me conectou com o transformador, como respeitou também as regras topológicas do transformador, então ele vai me indicar que é um condutor de baixa voltagem, então ele vai me indicar aonde eu tenho que conectar esse condutor no meu transformador, para que eu não tenha problemas operacionais, né, de conexão, de conectar do lado errado do transformador, e ele vai já me trazer tudo isso, sem que eu precise solicitar ou clicar em algum outro botão para achar, ele já está com tudo configurado. Eu vou criar uma nova versão, uma nova visão aqui, eu quero enxergar essa rede novamente, porque antes quando eu cliquei não tinha nada, vamos ver se ele já está aparecendo para a gente, quando eu selecionar e clicar em rede, ele já traz, então ele já está conectado à minha rede, posso ter essa visão de forma hierárquica, né, então eu clicando na hierarquia de rede eu tenho o novo serviço que eu criei, o condutor e o transformador. Se eu expandir o transformador, eu vou conseguir ver tudo que está conectado no meu transformador. Então quando eu clico, ele vai buscar para mim o que está conectado a ele, perceba que quando eu passar o mouse em cima das conexões, eles vão acender no mapa, me indicando onde está cada elemento, posso ir expandindo e conforme eu vou expandindo a minha visão hierárquica dessa rede, ele vai mostrando cada elemento, elemento por elemento, para que eu possa entender então o começo a fim desse trecho, dessa rede, né, que a gente está visualizando. Tá, eu vou dar mais um expandir aqui, para que a gente possa ver até onde vai a nossa, o trecho da nossa rede, né, o serviço que eu acabei de criar. Então aqui eu tenho do início ao fim dessa conexão, tá. Bom, uma vez feito isso, eu vou agora fazer uma operação para a gente ver de trace, para a gente poder chegar até fazer uma simulação aqui no mapa. Primeiro eu tenho que validar o que eu fiz, eu vou clicar para validar, então ele vai validar para saber se tudo está corretamente posicionado, se todas as conexões estão ok. E agora eu posso clicar aqui para fazer um trace, tá. Veja aqui, ele mostrou para mim todas as conexões, e eu vou colocar o ponto de start, né, onde estava a amarela, onde eu posso colocar o start para começar essa nova operação. Eu posso fazer uma nova operação customizada, ou escolher alguma que eu já tenho aqui, eu vou escolher a operação de upstream. na hora que eu seleciono e peço para ele correr, ele vai trazer para mim todas, toda a operação, né, desde o ponto que eu coloquei para startar até a subestação. Eu vou pedir para ele poder sair e tirar o zoom, né, para a gente poder enxergar a rede como um todo, em toda a operação. Perceba que ele identificou 214 elementos dentro dessa operação de tracing, né, então tudo que está selecionado no mapa é a operação e dentro disso temos 214 elementos. E eu vou dar um zoom aqui na parte da subestação para que a gente possa ter uma visão melhor sobre ela. Tá, aqui está a nossa subestação, eu vou aproximar mais um pouco dela para a gente poder enxergar melhor. Veja que a subestação, os elementos dela estão ocultos, eu posso também pedir para enxergar dentro do interior dessa subestação, então quando eu clico na parte inferior eu peço para ele exibir, ele vai me trazer todos os elementos que contém dentro dessa subestação. Pronto. Além dos elementos eu posso também dar um zoom dentro da subestação e enxergar com mais proximidade o que tem dentro dela e eu posso também visualizar as associações, né, o que está associado em cada elemento dentro da subestação clicando apenas em um botão. Eu tenho aqui então uma operação eu identifiquei 214 elementos dentro da minha operação e eu quero enxergar a lista desses elementos quero saber aonde eles estão. Quando eu clico para em selection eu vou tirar aqui um pouco do zoom e ele vai mostrar para mim novamente a rede e eu vou voltar em trace para mostrar a operação que eu realizei e agora eu vou clicar para poder enxergar a lista dos elementos que foram associados a essa operação. Ele vai me trazer a lista aqui eu tenho todos esses elementos né, os 214 elementos que foram selecionados eu posso tanto exportar esses elementos como eu posso tirar um print aqui eu tenho como saber tudo o que está impactando né essa operação se tem algum tipo de manutenção acontecendo teve algum desligamento e eu vou conseguir identificar tudo que está nessa operação de tracing outro ponto que é interessante mostrar são os tipos de visões as múltiplas visões que a Utility Network traz para a gente então é muito comum para os engenheiros terem uma visão do diagrama da rede então eu vou abrir o diagrama da subestação para a gente poder enxergar e ver como a gente consegue fazer múltiplas seleções e ter uma visão mais clara da rede eu vou clicar aqui em diagramas eu posso tanto criar um novo diagrama como abrir um diagrama que eu já tenho disponível nesse caso eu tenho o diagrama da minha subestação disponível vou pedir para abrir tá quando eu peço para ele abrir ele já traz na tela para a gente eu posso dar um zoom dentro desse diagrama para enxergar melhor os elementos vejam que estão todos disponíveis aqui para a gente e agora eu posso também fazer uma seleção dentro do diagrama e ele vai me mostrar no mapa e a gente consegue ter essas múltiplas visões que ajudam muito para os engenheiros que operam essas redes tá eu vou pedir para selecionar um trecho veja que ele vai acender no mapa e vou fazer o contrário também vou selecionar do mapa e ele vai acender no meu diagrama então fica muito fácil vocês viram que apenas com alguns cliques algumas operações eu já consegui realizar eu não precisei ter nenhum entendimento específico em GIS não precisei entender de GIS para poder manusear essa ferramenta e eu consegui fazer as operações de forma muito rápida e muito simples e elas já estão disponíveis ou seja todas as operações que você faz e edita elas já ficam disponíveis para você no mapa em tempo real para qualquer pessoa que estiver acessando essa rede ter a informação das edições que você está fazendo então fazendo um resumo recapitulando tudo que a gente viu hoje sobre o Tirit Network Editor o que a gente pode trazer de benefício de ponto positivo que é legal dentro da plataforma ele é acessível a todos então ele é universal vocês viram que eu não precisei conhecer muito de GIS não precisei de nenhuma informação geográfica para poder fazer as edições as ferramentas elas ficam muito são intuitivas elas ficam dispostas pelo Utility Network de uma forma muito clara de se acessar de se encontrar você consegue visualizar atualizar e editar dados em qualquer momento qualquer hora de qualquer dispositivo para essas demonstrações eu usei apenas o navegador do Google Chrome eu não precisei instalar não precisei chamar o menino da TI para poder me ajudar com a instalação e ele traz também uma visão única da verdade da sua rede todos os dados que você coloca na ferramenta eles são validados desde o início que você inclui eles dentro do Utility Network Editor então os dados eles são confiáveis eles ficam disponíveis em tempo real eles vão ser não só atrelados a uma regra como também em seguida já validado garantindo a fidelidade e a confiabilidade da sua rede e das informações que você está acessando eliminando aqueles processos morosos depois de correção de dados enfim e você consegue também fazer operações simples e complexas como trace como enxergar os diagramas e ter as múltiplas visões da sua rede apenas com alguns cliques e de uma forma muito fácil dentro do Utility Network Editor da Esri então é isso que eu queria mostrar para vocês agradeço aí a presença de todos assistindo a nossa apresentação eu gostei bastante espero que vocês tenham gostado também e até mais tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti